Olá, sejam todos muito bem-vindos, começando agora mais um Fica a Dica. Você sabe que brasileiro adora um jogo de futebol. Se você é daqueles que gosta de reunir a família, amigos, parentes, aquela farra legal na sua casa, hoje nós vamos preparar espetinho misto. Eu tenho certeza que todo mundo aí vai comer muito bem. Para este espetinho, vamos usar tudo cortado em cubos. Olha só os ingredientes. 450 gramas de carne bovina, 450 gramas de peito de frango, uma abobrinha, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, uma cebola, margarina para pincelar e, é claro, espetinhos para churrasco. Você bem sabe que a gente começa a comer pelos olhos. Portanto, na hora de montar o seu espeto, vá alternando os ingredientes. Eu vou começar aqui com uma abobrinha. Agora eu vou pegar um ou dois pedaços de carne. Para falar nisso, essa carne eu já temperei previamente, só com sal, mas você pode pôr uma pimenta do reino se quiser. Agora a gente pega uma cebola, um pimentão amarelo. Eu vou misturar aqui, vou colocar dois pedaços de frango também. Agora mais uma cebola, eu particularmente adoro cebola, mais um pimentão vermelho, um pedacinho de carne e, para terminar, uma abobrinha. No fim disso tudo, eu dou uma pincelada de margarina, que vai dar um brilho. Vai dar um brilho, não é só o brilho não, vai ficar mais bonito, mas vai ficar também mais saboroso. E é isso que a gente quer. Agora você me pergunta, onde vamos fazer os espetinhos? Bom, eu vou fazer no grill. E por quê? Porque o grill é a maneira mais fácil de você grelhar e a maneira mais simples de limpar. Agora, se você não tiver o grill, você pode utilizar uma assadeira com papel laminado. Bom, enquanto os nossos espetinhos não ficam prontos, eu vou fazer um molho para dar uma incrementada no nosso churrasco. Qual molho? Qual molho? Churrasco, molho barbecue. Para o molho, você vai precisar de uma xícara de vinagre de acerola, pode ser o de vinho tinto também, uma xícara de ketchup, um cravo da Índia, três colheres de sopa de açúcar mascavo, três colheres de sobremesa de páprica doce, três colheres de sobremesa de molho inglês, duas colheres de sopa de óleo, um dente de alho batido, uma cebola pequena bem picadinha e uma colher de sobremesa de suco de limão. Como a gente quer facilitar a vida, eu já usei um processador para processar a cebola e o alho. Além de ser muito mais rápido, a gente não fica com aquele cheiro na mão. Bom, agora para fazer o molho é muito simples. É só ir jogando tudo na panela e levar ao fogo médio. Cebola, alho, um cravo, açúcar mascavo, limão, páprica doce, muito simples, muito rápido, óleo, molho inglês, ketchup e para terminar, vinagre. E claro, vai misturando o molho para ele ganhar a consistência adequada. Olha, o cheirinho já está subindo, hein? Abrindo o apetite. Delícia! E esse chiado? Oh, felicidade! E que tal fazer um festival de espetinhos aí na sua casa? Olha só, você pode fazer de linguiça, salsicha, coração, queijo com alho, pão com alho, um vegetariano e o que a sua torcida aí quiser. De asas à sua imaginação. E aí, curtiu? Então entre no shoptime.com barra fica a dica e explore o seu lado chefe de cozinha. Beijo, até já! Ah, bom jogo! Tchau, tchau, tchau!